Vai começar a história, começar a contação, se prepare minha gente, abra o seu coração. Vai começar a história, começar a contação, se prepare minha gente, abra o seu coração. Poema, a casa e seu dono, de Elias José. Boa tarde, turminha do Maternal, tudo bem com vocês? Hoje a Tia Bia vai recitar uma poesia muito linda, que chama-se A Casa e Seu Dono, escrito por Elias José. Então vamos lá? Esta casa é de caco, quem mora nela? O macaco. Esta casa é tão bonita, quem mora nela? A cabrita. Esta casa é de cimento, quem mora nela? O jumento. Esta casa é de telha, quem mora nela? A abelha. Esta casa é de lata, quem mora nela? A barata. Esta casa é tão elegante, quem mora nela? O elefante. E de repente eu percebi que eu não falei de casa de gente. Gostaram? Acabou a história, acabou a contação, bate palma minha gente. Porque contar histórias foi muito bom.